O que é que é esta ch... O que é que é esta ch... Olha, vim atrás... Estou furo... Ah, caiu uma arma ao chão, onde é cá? Que isso que não é uma baixa? A bola não é arma ao chão... Olha, aqui o meio... Até aqui, já está E tanta coisa que se vê aqui... Oh Miguel, tem aqui o gajo, cuidado Ah, eu já vou Eu também já vou Oh... Já tem rocket? Só vou lhe ter isto abaixo Vou beber um big, não vai ele querer me dar um tiro Ui... Quase que ele estava aqui... Quase que ele estava aqui... Mas está todo mundo... Headshot... Preciso de balas para aí... Já estás a pedir... Quando estiveres no autocarro... É melhor... É melhor... Tudo ou não? Tudo Tô aqui, gajo, procurar uma de quem? Eu não sou bots Aliado, o deles não é bots Pode, pode, chico O que? O que é que está a ver? Isso é de uma chata Olha, aqui está Pronto, já estou pronto para lá Já matei um Nice Falta um 3 Já matei outro Pode, já mataste a todos? Não Eu estou a matar aqui, caixa E um deles não era bot Era bot Ele fez grandes construções ali fora Uhum Uma parede e uma lama Não, 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 anda cá a ver Mas ele fez isto a defender-se de um bot, imagina Estava com medo do bot, não vejo? Olha lá A rotativa vai mal Preciso de balas Para a rotativa Para a rotativa Não sei nem o nível idealizado não Já está Agora o Mamute É que está para aí o Mamute Pois o Mamute foi entrar ao mesmo tempo que eu Na... Ah é? Pronto, era o Mamute que está aqui Aqui, olha Não, não vejo nada disso Não, como eu estava aí no chão que eu não o finalizei As tartas já matou Já matou Eu vim apanhar as duas coisas que estão no chão Não, como eu estava aí no chão que eu não finalizei Era isso, estava aqui então Já estava aí um AT aqui em cima Não tem nesse trabalho? Hum E vai estar para outra vez? Ahn? Não tava a ver o que é que tinha ali Tava a ver o que é que tinha ali no corpo Tava ali uma coisa azul Quero isso, guardem-me isso, por favor Quero ver se o seuj a noite chegou ao nível 240 Quero ver se o seuj a noite chegou ao nível 240 Oriente Nós temos um pedido Tem que fazer as missões, tem que fazer essas missões Olha, não está a pirar Graças, respeita a qualidade Já foram ao copre? Já deve ter ido para ter isto aqui Eu quase Olha, mas tem destas armas ainda ao menos Quero isso, quero isso Eu deixei para trás uma das que dá para fazer Olha o peixoto Viste, peixoto E se ele matar alguém Faz... Deixei um rocket para trás Ah, já deixou os rockets e com caraças Não, porque não tenho a de 3 tiros Então tenho que ir com uma Carca O Alex também pegou com um rocket ao caso O Alex também pegou com um rocket ao caso O Alex também pegou com um rocket ao caso Eu não estou a levar Agora é sério Agora é... Não precisa Parabéns Parabéns Estou ainda Bora Olha, o Alex também estou fora Parabéns Pois, porque eu levo ao outro A do Brutus é mais... ... da luva Não tiveram aqui Ainda sobra uma sniper Ainda sobra uma sniper Bola, 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 bola Está vendo? Está vendo? Olha, não estou a tocar aí Está vendo? Está vendo? O que é isso? Ah, sabe? Pode mudar O Alex, está aqui onde pede Ah, é uma cor em watts Eu não estou a tocar aí Não está vendo? Como é que já estás aqui tá? Como é que o Alex está aqui já? Tenho aquele saltilho. Mesmo assim já chegou aqui, tão rápido. Olha o Paulo a voar. É um Jumper. Bem, todos sem Sniper. Vamos para este morro agora. Estão agora para um sítio alto. Ah, é o copo. Ah, vamos a pé. Fazemos menos barulho. Vou para aqui. Não, é melhor para aqui. Esta já. Ninguém precisa de... Lareira? Não. Não. É. Ah, é que já está. Vamos lá Esse é o tabaco O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos ficar aqui em cima Os cais vem aí No segundo lugar Está na sua vida Só falta um 20 Calha 5 a cada um Sniper Eu tenho 3 vozes Ela é mais alta aquela Montanha Apoiei-me até a linha Vamos ver Olha O que é que está a minha direção? O que é? O que é? O que é que está aqui? Através Não, aí não, aí cai lá baixo Está bem E vais entrar pela porta a ver Se eles vão sair pela porta, eles devem estar atrás É o ano O ano está assim a lado Entrou por aí que está fora E aqui são de 50 quem quiser levar Não estou com 6 minis Agora faltam 18 Olha o Alex já foi, para lá Fica bem Vocês não escurrem Tras ontem O niños Para ela Não, não, não Eles devem estar ali a aparecer Não tarda nada Não tarda nada Agora visto vai começar a apetar Ele volta a expectar Vivo, vivo 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 Um Vivo Eu venho para ele Vem aí 33 33 O que é que eles vieram fazer? Tirar o meu shield O que é que eles vieram? Estão de 5 É isso? Quem é que tirou-me isso? Está ali no arbusto Está no arbusto Está naquele arbusto ali à frente Oh! Snipe Está ali a subir o monte Já está a subir o monte? Tenho aqui Tenho aqui Tenho ali o glate Está ali a subir Está ali a subir Está ali a subir Está ali a subir Já já matou O ar estava no monte Está ali Faltam 3 Por aí Antes que eu use o jump pad É isso Boa O Alex está prescindo 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 LAD dezendo Está ali Como era 4x2, 4x1, 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 quem é que disse? 4x1, GG, GG, GG Ainda bem que eu treino as nox Ainda bem que eu treino as nox